e se inscreve no canal. Hoje eu vou falar sobre mais um livro pra vocês. Esse livro aqui que eu vou falar pra vocês, o título dele é A Montanha Encantada que me escreveu foi Maria José Dupré e ela nasceu em 1898. E esse livro foi lançado em 1971. Esse livro aqui é uma coleção do cachorrinho samba e como esse livro aqui eu já li, eu vou fazer o resumo pra vocês. Umas crianças sempre viam uma luz no alto da montanha então fizeram uma excursão pra descobrir o que era essa luz. Então descobriram que tinha uma cidade de anões fazendo essa luz e ficaram lá por um tempo e esse foi o resumo. É um resumo bem resumido pra vocês. Se vocês se interessarem, comprem esse livro porque esse livro aqui é muito legal. Um beijo e tchau! E aí E aí